Oi pessoal, vamos começar mais um vídeo, eu ia fazer um vídeo diferente hoje, eu vou fazer um vídeo hoje pra falar do YouTube, quanto o YouTube paga Eu ia fazer um vídeo lá fora, mas começou a chover, eu já vou mostrar pra vocês que tá chovendo Dá uma olhadinha aí fora, começou a chover bem na hora que eu ia gravar, então vamos fazer aqui na minha sala mesmo Então vai ter que ser aqui na minha sala mesmo, não vai ter muito o que fazer, eu engembrei aqui o que eu vou fazer Quero falar se o YouTube dá dinheiro, quanto ganha o YouTube, quanto que eu ganho até hoje, quanto ganhei o meu canal até hoje Eu vou mostrar até no meu computador todos os ganhos que eu tive até hoje Então assista o vídeo até o final, que essa dica é bem importante pra galera que me acompanha, que tem canal também O que é saber o que eu faço na vida, tranquilo pessoal, vamos começar o vídeo aí Seguinte pessoal, tô com 4 mil inscritos no meu canal, tinha uma galera querendo saber quanto que eu ganho no YouTube Se dá pra viver disso, quanto que ganha um YouTuber E hoje eu quero passar pra vocês todos os detalhes, mostrar a tela do meu computador, eu vou mostrar tudo o que eu ganhei até hoje Desde que eu tenha o meu canal YouTube dá dinheiro? Dá sim pessoal, mas tem algumas táticas que vocês tem que aprender E alguns macetes também, eu vou passar aqui pra vocês alguma coisa No momento eu ajudo o meu pai Tenho um dia um sonho de trabalhar no YouTube, mas isso do meu canal tem que crescer bem Tá pequeno, ainda tá com apenas 4 mil inscritos É meu sonho, eu tô fazendo porque eu gosto, não é só pra ganhar dinheiro mesmo, é porque eu gosto pessoal Eu já vou mostrar até lá do meu computador, vocês vão ver quanto eu ganhei até hoje Então é o seguinte pessoal, primeira regra do YouTube, você tem que ter mil inscritos e 4 mil horas Isso é bem difícil de alcançar no começo né pessoal Como você não tem ninguém que tá assistindo teus vídeos, é difícil do pessoal assistir e crescer Então no começo é difícil pessoal Mas não desistam, por exemplo eu tenho meu canal há 5 anos galera Demorou muito pra monetizar meu canal, monetizar é quando você começa a ganhar Eu abandonei por medo das pessoas da risada, medo de um ou de outro Meu canal hoje podia estar gigante, o pessoal que começou junto comigo hoje tá com 100, 200 mil inscritos E eu tô apenas com 4 mil inscritos Porque eu abandonei meu canal, faz uns 4 meses que eu retomei então Agora vou postar vídeo toda semana, vou fazer meu canal crescer Mas não desista pessoal, pro pessoal que tem canal também não desista Tente postar pelo menos um vídeo por semana, essa é a dica pessoal Eu por exemplo pessoal, por bobeira, por não querer postar, às vezes por vergonha ou por não ter tempo Não acabei não crescendo meu canal como eu deveria, tô correndo atrás do tempo agora No momento galera, não vivo do Youtube, eu ajudo meu pai, que como eu falei tem um sonho um dia No momento eu tô trabalhando com meu pai Então vamos aqui pra tela do meu computador que eu vou mostrar os ganhos que eu tenho até hoje no Youtube Vem aqui pra tela do meu computador Seguinte pessoal, aqui o painel do meu canal, tá com quase 4 mil inscritos Aqui às vezes demora um pouquinho pra atualizar, mas tá com quase 4 mil inscritos Vamos aqui pra essa aba estatísticas, que é aqui que vai ter o valor que eu ganhei até hoje Então vamos aqui ó, receita Vou mostrar a tela pessoal, pra mostrar que eu não faço vídeos pra ganhar dinheiro Porque eu gosto mesmo e pra ajudar vocês Aqui ó, todo o período Aqui minha receita estimada nos últimos 28 dias, essa aqui ó Deixa eu até subir aqui, que tá em azul aqui ó Ah meu computador tá meio lento hoje R$188,00 pessoal, nos últimos 28 dias, então é pouco Agora vamos botar todo o período Todo o período Olha aqui ó pessoal, tudo o que eu ganhei em 6 meses praticamente Que meu canal tá monetizado R$765,00 Então Então tá aqui galera, como eu falei, só R$765,00 até hoje É pouco, mas pra mim tá bom, porque eu faço porque eu gosto Como eu falei, não tô aqui no momento pra ganhar dinheiro Um dia é meu sonho Mas no momento principal é pra ajudar vocês e porque eu gosto mesmo Então tá aí galera, que queria saber quanto eu ganhei no Youtube Tá aí meus ganhos Em todo o período, uns 5 meses a 6 meses, 700 e poucos reais Não é muito pessoal, vocês viram, não dá pra viver disso Não tem como viver né Mas pra mim tá bom, como eu falei, eu faço porque eu gosto Não dá pra se basear só pra ganhar dinheiro no começo Até tem bastante gente que me segue, que é inscrito Que também tem canal pessoal Então se assim ó, até uma dica que eu dou pro pessoal também deu pra mim Quem entra no Youtube só pra ganhar dinheiro cai fora, sai fora Não dá, realmente não dá Tem que fazer porque a gente gosta E eu faço porque eu gosto Um dia eu pretendo viver disso Tomara, Deus que consiga Mas no começo não dá muito dinheiro Tudo depende né pessoal Depende do canal Tem canais que ganham mais, com 4 mil inscritos do que eu Canais que ganham menos Eu já vi casos do pessoal de 30 mil inscritos ganhar praticamente a mesma coisa que eu Canais com mil inscritos e ter mais visualização com meus vídeos e ganhar mais Então tudo depende do conteúdo galera Não é os inscritos que você vai ganhar dinheiro É por visualizações Quanto mais visualizações tiver o canal mais ganha Quanto mais inscritos mais ganha Se o pessoal curtir o vídeo mais ganha Então tem táticas pro pessoal que tá começando Segredo Postar conteúdo com frequência Pedir pro pessoal se inscrever Compartilhar o vídeo Curtir, comentar Tentar fazer um conteúdo bom que o pessoal assista o vídeo Que a galera assista Porque se o pessoal entrar no teu vídeo e já sair fora Pro Youtube é um conteúdo ruim Então ele vai deixar lá embaixo teu canal E não vai crescer Então fica essas dicas pessoal Tá aí meus ganhos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo especial de 4 mil inscritos Mas não vamos desistir galera Como eu falei no começo do vídeo Isso é o sonho de vocês Batalha todo dia Tem que postar conteúdo com frequência pra crescer Não adianta se alguém te desmotivar O que pessoal? Foco em você Você tem que estar motivado Você tem que focar em você Não debola pros outros Os outros vandalizados Se vão compartilhar, vandalizados Esquece isso Foca em você Eu fiz isso no começo Como eu falei Meu canal podia estar gigante Não tá Em 3, 4 meses que eu botei em prática Ele cresceu mais do que em 3 ou 4 anos Então pessoal Isso é meu sonho Tá fácil porque gosto Faço de noite Às vezes eu chego cansado Faço vídeo Não tenho tempo Mas faço Finais de semana Dou um jeito de fazer vídeo Feriado Dou um jeito de fazer vídeo Porque eu gosto E gosto de ajudar vocês também Por isso que eu sempre peço Pra vocês comentarem Curtir Compartilhar Se inscrever Que eu gosto das ideias de vocês Tranquilo galera Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Toda galera que tem canal Gostaria que comentasse aqui no vídeo Pra ajudar Pra me invitar também Quem tem canal Depende pra me trocar ideias Tranquilo pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu galera